Eu vi a luz cadente cadenciando Oh, a lua incandescente onde anda meu amor Oh, partiu pra muito longe e até hoje não voltou Oh, a lua incandescente onde anda meu amor Oh, partiu pra muito longe e até hoje não voltou Eu vi o amor carente acariciando você E a menina dos seus olhos chorar Desfigurando a beleza do seu rosto Que cheio de desgosto desistiu de me olhar E o verão vai engolindo a primavera E nessa longa espera não consigo mais ficar Oh, a lua incandescente onde anda meu amor Oh, partiu pra muito longe e até hoje não voltou Oh, a lua incandescente onde anda meu amor Oh, partiu pra muito longe e até hoje não voltou